Tem pessoas que tentam frustrar nosso sonho Mas eu quero profetizar pra você nesta noite Que Deus, Ele conhece você Ele sabe os seus projetos Ele sabe o que você tem falado e apresentado diante dele E nesta noite eu quero dizer pra você Aqueles que te humilharam, que tentaram te parar Eles vão procurar você num lugar de posição Para que o nome dos seus religiosos Ele vai ficar na tua vida É o tipo deste hino Aleluia O Espírito Santo está aqui pra abençoar tua vida E nós estamos aqui pra adorar e exaltar o nome dele Jesus vai tomando em vida nesta noite Aqueles que estão com o sonho frustrado Vai renovando, vai renovando o sonho de pessoas Quando Deus cabe soar alguém Nada pode impedir Pode levantar todo o inferno E esse Deus vai cair Se você está caído Hoje Ele vai te levantar Ele tem todo o poder Pra te exaltar Quando Deus quer abençoar alguém Ele faz o que Ele quer Não precisa ir muito além Só depende da sua fé Só depende da sua fé Assim como Ele fez com o Jó Ele para com você Permanece até o fim da prova E você vai vencer Promessas que Deus sempre é fiel Promessas que Deus tem pra ti Você vai receber Deus sempre é fiel Você vai vencer O mal do meu está no lado Tudo preparado Para te assistir Para te assistir Aqueles que te viam chorando Estão se agirando A ver você sorrir Aqueles que te humilharam Verão que o Senhor Exaltou você Ação como Ele fez com o Filho Ele para contigo Um grande vencedor É assim que Deus faz Quando quer abençoar você E mais uma vez Prova o que ama E cuida de você Receba em nome da vitória Receba em nome de Jesus Então não possa ir Receba cura Receba resolvo Toca em Jesus Vai tomando Toca em nome nesta noite São dessas que Deus tem pra ti Você vai receber Deus sempre é fiel Você vai vencer O mal do meu está no lado Tudo preparado Para te assistir Olha só Aqueles que te viam chorando Estão se admirando A ver você sorrir Aqueles que te humilharam Pelo que o Senhor Exaltou você Assim como Ele fez com o Filho Ele para contigo Um grande vencedor É assim meu irmão É assim que Deus faz Quando quer abençoar você E mais uma vez Prova o que ama E cuida de você Ele está provando Cada dia Que é uma alegria De você É só você Saborador Agradecer Por tudo que tem feito Levante a tua Aleluia 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 Aleluia